Música Amigos do esporte, de volta para o segundo tempo. É o primeiro jogo do último dia da Copa Dominicana 2016. Amigos do Cooper, dois, bagaço zero. Os gols marcados pelo Júlio Matsuda aos 17 e o Wilson de falta aos 34. Time de azul turquesa, o bagaço, que já vem para o ataque com o Osni. Os amigos do Cooper, de azul escuro. Está em campo com a número 12, o Luiz Arai. Uma das novidades para esse segundo tempo. Por ser um torneio de pontos corridos na categoria Daimon, as derrotas iniciais acabaram tirando a possibilidade de título dos dois. Olha o Paulo Akira. Invadiu a área, caiu, pediu o pênalti na dividida legal do Orsi. Zé Maria. A final desta categoria logo na sequência. Banespa e Uno. Banespa do grande, a Taliba. Uno, do Germano. Do Nersi. O Neryk está fazendo uma falta incrível aqui. Oliveira também. Dois grandes jogadores do Uno. Eduardo. Tenta o passe e fica com ela. Nino. A Fiat TV, uma goleada de emoções na sua tela. É o primeiro minuto do segundo tempo. E conosco a Copia Lines, transportadora oficial da Copa Dominicana. Todas as delegações vieram aqui para Santo Domingo, para a República Dominicana, com a Copia Lines. Greco. Aí o jogador se preparando para entrar daqui a pouquinho. Olha o Luiz Arai. Tocou para o Paulo Akira. Voltou para o Luiz Arai. Dois bons jogadores dos amigos do Copa. Luiz Arai. Faz a finta. Pode ser o terceiro. De lado. O gol está aberto. E a recuperação do Nino. Quase em cima da linha. Evita o gol do Eduardo. Olha o Nino aí. O salvador da pátria. Do bagaço. Tony. Sílvio. Domina com categoria. Vicente na marcação. Aí ele acaba perdendo a bola. Carlinhos de calcanhar para o Sadal. Paulo Akira. Escapou da falta do Greco. E aciona o Wilson. Um dos grandes destaques do primeiro tempo o Wilson. foi coroado com um bonito gol de falta. Tamay. Luiz Arai. Cabe o tiro. Luiz Arai para o Paulo Akira. Paulo Akira dominou. Fintou. bola atrás para o Tamay. Calinhos tentou o desvio. E o Greco. De bico. Põe a bola para fora. E escanteio para os amigos do Cooper. Nosso chat. Já está no ar. Você pode mandar sua mensagem. Você que. Que tem um familiar que. Que atua pelo amigos do Cooper. Ou pelo bagaço. Mande sua mensagem. Que a gente registra. Carlinhos. É jogada ensaiada de escanteio. De três dedos para o Eduardo. Tabelou. Carlinhos. Pode ser o gol na rede. Pelo lado de fora. Placar de dois a zero. Amigos do Cooper. Nino chuta forte. Olha o tiro de meta do Nino. Wilson corre. Fica com ela. Pode acionar o goleiro Yoshitaki. Tamai. Paulo Akira. Carlinhos. Vai trocando bola. Os amigos do Cooper. Está aí no detalhe para você o Carlinhos. Bola para o Luiz Arai. Recuperação do bagaço. O Tony recua para o Nino. Osni. Tony. Osni de novo. Lula. Se movimentou bastante também. No primeiro tempo o Lula. Tony para o Zé Maria. Bola para o Silvio. Tirando a defesa. O Samuca. Manda para fora. Remesso lateral. Para ser cobrado pelo bagaço. Conosco o Gatorade. Suor faz mágica. Gatorade patrocinador oficial da Copa Dominicana. Lateral para o bagaço. Perde o jogo 2 a 0. Vai ser despedido com mais uma derrota. Silvio. Orsi. Nino. Muda da esquerda para a direita. Aciona o Osni. Lula. Vai para cima do Vicente. Vicente ganha a jogada. Sai jogando pela lateral esquerda. Carlinhos. Meia lua para cima do Tony. Contra-ataque pode ser bom. Paulo Akira. Luiz Arai. Se mexe o Eduardo. O Wilson passa livre e recebe. Olha para a grande área. Eduardo. De novo para o Wilson. Ele tem condição. Caprichou. Bola para trás. Nino. Extrema categoria do quarto zagueiro do bagaço. E ele tem tranquilidade. Limpou o Luiz Arai. E acionou o Osni. Está aí o Lula. A bola acaba saindo. Vai ter alteração. No bagaço. Se preparando para entrar. O Clóvis com uma 17. Lateral cobrado. Daqui a pouquinho o Clóvis em campo. Luiz Arai para o Carlinhos. Sete minutos. Segundo tempo. Daqui a pouquinho tem Panespa. Juno. Valendo o título. Desta aqui a categoria Daimon. Luiz Arai. Tem condição. O Bandeira erroneamente levantou seu instrumento. Estava bem na linha da área. O Orsi. Agora sim será processada a alteração. O Clóvis vem para o jogo. Vem aí a Copa Áfia Portugal 2017. Será no mês de maio. Algarve e Lisboa. Para inscrições abertas para as equipes. No www.ciasoccertravel.com.br. Vai para a bola Nino. Levantamento para o Silvio. Samuca o acompanha. Silvio faz o passe. Bem Vicente. Zé Maria pega a sobra. Põe para o Osni. Osni para o Zé Maria. Acabou tropeçando. Perdeu a bola. Tentativa era para o Chicão. Ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou do Fluminense 2 a 0. Coletivo e São Paulo ficaram no empate 1 a 1. Santa Cruz acabou goleando o Cruzeiro por 4 a 1. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense 2 a 1. Flamengo e Chapecoense empataram por 2 a 2. Mesmo placar para Figueirense Santos. América Mineiro e Vitória empataram por 1 a 1. Hoje tem Corinthians e Ponte. Tem o Inter jogando com o Sport. E à noite Atlético Mineiro e Grêmio. Que campanha do Santa Cruz. Que bola está jogando o Grafite. 3 jogos, 6 gols. 2 gols em cada partida. 9 minutos. Segundo tempo. Sadal. Tentava o Paulo Akira. Tirou o Orsi. Vem bagaço. Boa bola para o Lula. Caprichou. Levantou para o Silvio. Faz o domínio. Coelho Wilson. Acaba perdendo a jogada. Paulo Akira. Atrás com Tamay. Luiz Arai. Ele ganha a jogada. Vem os amigos do Cooper. Eduardo. Não conseguiu devolver a bola para o Luiz Arai. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Aafia.br Vem o Sadal. Recupera a bola. Para os amigos do Cooper. Para o Paulo Akira. Tirou o Orsi. Volta para o Sadal. 2 a 0 amigos do Cooper. Vai arriscar. Perna direita. Sadal para o gol. Mandou para fora. Apenas acompanhou o Fábio. Tiro de meta para o bagaço. São passados 10 minutos. Segundo tempo. Daqui a pouquinho. Sidney Botelho com a final. Banespa e Uno. Tamay. Adiantou. Perdeu para o Zé Maria. Silvio. Devolveu para o Zé Maria. Vicente. Vem. Ganha duas vezes. O Vicente. E deixa no meio para o Carlinhos. Se desmarca Eduardo. Recebe. Tem Paulo Akira. Tem Luiz Arai. Luiz Arai para o Paulo Akira. Ele tem condição. Fábio. Sai do gol para fazer a defesa. A bola bate e volta, né? Volta para os amigos do Cooper. Não dá sequência ao bagaço. Leonel. Paulo Akira. O bom Paulo Akira. Carlinhos. Tem Luiz Arai na entrada da área. Ele prefere ir na ponta com o Wilson. Luiz Arai se mexe para receber pela meia. O Wilson vai para a individual. Faz a finta do Clóvis. Acaba sendo desarmado. Ele fica reclamando com a bandeira pedindo falta. Só que o árbitro mandou o jogo seguir. Está aí o Luiz Arai. Carlinhos. Luiz Arai. Para Luiz Arai. Chegou. Leonel. Bateu para o gol. Pimba. Gol. Dos amigos do Cooper. Leonel número 7. Com muita categoria o Leonel. Viu o canto aberto. Colocou com extrema categoria. Canto esquerdo do goleiro Fábio. Fazendo 3 a 0. Para os amigos do Cooper. Leonel. Que bonito gol. Dos amigos do Cooper. 3 a 0. Em campo no bagaço com a número 23. O Edson. Vai descansar o Greco. Nino. Edson. Orce para o Edson. Edson no meio. E acaba se complicando perdendo a bola. O Osni. Vai se despedir com vitória da competição. Os amigos do Cooper. 3 a 0. Sadal. Bola muito forte para o Paulo Akira. Áfia teve uma goleada de emoções na sua tela. Vem aí a Copa Áfia-Portugal 2017. Será no mês de maio. Algarve e Lisboa. Para inscrições abertas. No www.seasoccer-travel.com.br. Em bagaço em busca do gol de honra. Levantamento do Lula. Afastor de cabeça o Tamay. Está aí o Clóvis. Zé Maria. Parte o lançamento do Zé Maria para o Lula. Olha o goleirão. Yoshitake. Não tem tanta habilidade assim com as mãos. Mas a saída foi muito boa. Sadal. Na defesa o Orsi. É obrigado a recuar até o goleiro Fábio. Fábio Finto, o Eduardo. Sai perigosamente o goleiro. Falta. Foi bonzinho agora o árbitro do jogo. E a nossa tropa deleita aí. Os Gandulas. Trabalhando na Copa Dominicana. Com o Peito Vicente. Aliás, o desarme foi do Samuca. Olha o Luiz Arai. Wilson sempre com liberdade. Luiz Arai. Ganhou o arremesso lateral. Copa Dominicana 2016. Sempre com a chancela da Áfia. Associação de Futebol Internacional Amador. No bagaço. O Niltinho vai para o jogo. Olha a dificuldade que está saindo do jogo. O Orsi. Está parecendo que está na marcha atlética. Dá uma olhada aí no nosso Orsi. Está sentindo muitas dores. Acaba deixando o campo para a entrada do Niltinho. Você vê que ele está exausto, né? Olha lá. Prestou a bandana do chiclete com banana. E agora pediu alteração. O nosso grande Orsi. Foi bem no jogo. Sai da partida estatelado. Tamai. Wilson. Carlinhos para o Luiz Arai. São 17 minutos. Segundo tempo. 3 a 0 para os amigos do Cooper. Para cima do bagaço. Luiz Arai dividiu. E acabou ele cometendo a falta. Uma visão geral do estádio Félix Sanches. Construído para os Jogos Panamericanos de 2003. Capacidade para 22 mil torcedores. Imagens bonitas colhidas pela AFIA TV. Edson. Olha o Lula impedido mais uma vez. Olha o Lula impedido mais uma vez. disparou o Paulo Aquila. O Paulo Aquila lançamento para o Eduardo. Pode ser o quarto. Entrou na área. Eduardo para fora do gol. Perde o gol o Eduardo. Se lamenta. Conversa com o Paulo Aquila. Bata aí o Eduardo. Triste. Aborrecido. Por não ter caprichado mais. Nino lança o Silvio. A bola bate nele e sai. Arrebesso lateral. Para ser cobrado pelos amigos do Cooper. Em campo. Com a 21. Aloísio. E a saída do Silvio. Aloísio Fernandes Teixeira. Eduardo aperta a saída do Nino. Nino é o melhor jogador em campo. Disparado. No bagaço. Chicão. A tentativa era para o Lula. Ela foi amortecida no Tamay. Nilson. Samuca deixa no meio. Parte o lançamento para o Luiz Arai. Ao seu lado tem o Leonel. Luiz Arai finta. Pode ser o quarto. De lado para o Paulo Aquila. Se livrou do marcador ainda. Paulo Aquila. Para o Carlinhos. Eduardo. Perdeu um gol feito agora há pouco. Atrás para o Wilson. Caprichou. Levantou. Bola viajou. No segundo pau para o Luiz Arai. Impedimento marcado. Mande sua mensagem. Participe conosco. Interaja com o chat. Alô Zelão. Grande abraço para você Zelão. Muito obrigado pela audiência. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Lembrando a você daqui a pouquinho a decisão da categoria Daimon. Banespa e Uno. Narração do Cidre Botelho. Comentários do José Carlos Kuyber. Eu venho a meio dia e meia com a final da categoria Silver. Em Gemon e Ponta Negra. Vai ser um grande jogo. Com certeza. Aí o Cidre Botelho volta às duas e meia da tarde com a final da Gold entre Santos e Uno. Alô torcedor do Santos. O Peixe na final. E eu fecho com Jaraguay G40 pela Platinum. Zé Maria aos trancos e barrancos. Perde a jogada. Samuca no meio com Carlinhos. 20 minutos. Segundo tempo de partida. Três para os amigos do Cooper. Júlio Matsuda. Wilson de Founte e Leonel. Zero para o bagaço. Wilson. Para o Paulo Akira. Tabelinha não deu certo. Mas fica com ela Carlinhos. Passe errado. Zé Maria toca para o Chicão. De novo Zé Maria. Bola no comando para ninguém. Samuca matando o peito. Coloca no chão. E distribui o jogo até Carlinhos. E três dedos para o Wilson. Autor de um bonito gol de falta no primeiro tempo. Paulo Akira para o Carlinhos. E não vou com Paulo Akira. Samuca até o Luiz Arai. Carlinhos. Bola por cima para o Wilson. A jogada dos amigos do Cooper é boa. Bela finta. Escapou bonito. Deixou para o Carlinhos. Afasta o Edson. Sadal. Leonel. Leonel. E os amigos do Cooper. Em busca do quarto gol. Leonel levantou para o Eduardo. A bola passou dele. Ele insiste. Mas não consegue evitar a saída. Se preparando para o Júlio Matsuda. O Júlio Matsuda. Que foi quem abriu o placar do jogo. Vicente está indo embora. Quem está voltando também é o Toyofumi. O Eduardo César coronado com ele está fazendo o quarto árbitro. Vem bagaço em busca do seu primeiro gol. Lula. Pede a bola. Aloísio. Ainda Aloísio. Para o Lula. Pede Zé Maria. Toque para o Aloísio. Fica com ela Tamay. Carlinhos sai jogando. E de forma brilhante. Pelos amigos do Cooper. Encontra no meio o Luiz Arai. Vem contra-ataque. Dos amigos do Cooper. Paulo Aquire lançado. Nino. Mais uma vez perfeito na cobertura o Nino. E encontra o Chicão. Se mexe Lula. Ainda Chicão. Atrás da bola com o Clóvis. Osni. Nino. Parte o lançamento. Na ponta para o Aloísio. Zé Maria. Passou Aloísio pedindo. Ainda Zé Maria. Tem Chicão. Lula no segundo pau. O cruzamento é bom. Lula tem condição. Pode ser o primeiro do bagaço de vida com o Yoshitaki. Escanteio para o bagaço. Está retornando nos amigos do Cooper. O Nilsson com a 14. Vai deixando o campo o Paulo Aquire. Vinte e quatro minutos. Segundo tempo. Três para os amigos do Cooper. Zero para o bagaço. Vem para a cobrança descanteio. O Clóvis. Levantou para a área. Chicão. Desvia de cabeça. Zé Maria tenta pegar na sobra. Matsuda chega primeiro. Devolução não foi legal do Luiz Arai. Passe do Edson para o bagaço. Até o Osni. Nino. Aloísio. Nino recebe. Matsuda aperta. Nino. Desta vez se complicou. Perdeu. Teve que consertar. Mas usando o braço. Para cometer a falta. O Expedito. E ele entrou na hora certa. O Expedito. É o santo das causas impossíveis. Mas está 3 a 0 para o adversário. O Expedito foi acionado. Leonel. Matsuda. Luiz Arai. Leonel. Um biquinho para a área. E a defesa do Fábio. A Fiat TV. Uma goleada de emoções. Na sua tela. Daqui a pouquinho. Banespa e Uno. Com Sidney Botelho. E conosco. A marca mundial. Gatorade. Clóvis com Chicão. Zé Maria. Osni. Vai descendo o bagaço. Em busca do golzinho de honra. Já está fazendo por merecer. Zé Maria com Chicão. Tentou a devolução. Tira parcialmente a defesa. Chicão. Briga pela bola e ganha a falta. Falta do Sadal. Falta boa para o bagaço. Nós já tivemos um bonito gol de falta no primeiro tempo. Marcado pelo Wilson. Alteração. Toyofumi. Voltando para o jogo. Nos amigos do Cooper. Falta que Nino vai cobrar. Falta boa para o bagaço. Quem sabe o primeiro gol. Todo mundo na barreira. Vem Nino. Pé na direita. Soltou uma bomba. Por cima do gol. Tiro de meta. Alô Oliveira. Seja bem-vindo no nosso chat. Oliveira já esperando o jogo Banespa e Uno. É daqui a pouquinho, viu? Mestre Oliveira. O eterno camisa 8 do Uno. Sai jogando os amigos do Cooper. Serginho para o Luiz Arai. Matsuda, Luiz Arai. Matsuda ganha. E põe para o Wilson. Carregou o Wilson. Pode bater para o gol. Experimentou. Mandou por cima do gol. Tiro de meta. Para o bagaço. Edson. Faz o recuo para o goleiro Fábio. Sai jogando pelo meio. 3 a 0. Para os amigos do Cooper. Nino. Na defesa vem o Tamay. Perde a jogada para o Sheikão. Ninguém avisou. Ladrão para o Lula. Desarme do Toyofumi. Passe do Matsuda para o Luiz Arai. Tira parcialmente a defesa. Volta para o Toyofumi. A enfiada era muito boa. Para o Wilson. 29 minutos. Segundo tempo. 3 para os amigos do Cooper. 0 para o bagaço. Daqui a pouquinho. Banespa e Uno. A decisão da categoria Daimon. Clóvis. Está se preparando para voltar no bagaço. O Greco. Nino. Nino para o Lula. Já chega dividido e cometendo a falta o Serginho. 9h58. Horário de Brasília. 8h58. Horário aqui na República Dominicana. Uma hora a menos. Passe do Greco. No meio para o Osni. 3 a 0 amigos do Cooper. Jogo apenas para cumprimento de tabela. Os dois times perderam seus jogos na fase de classificação. E chegaram desclassificados. Nesta que é a última rodada por pontos corridos. O bagaço por exemplo foi goleado pelo Uno por 4 a 0. Os amigos do Cooper perderam de 5 a 0 do Banespa. Depois o bagaço perdeu de 9 a 1 do Banespa. Enquanto os amigos do Cooper perderam para o Uno por 3 a 2. Então os dois times chegaram nesta última rodada com duas derrotas. E o Oliveira mandando sua mensagem. Bom dia meu amigo. Já estamos aqui na torcida pelo Uno. O Uno joga daqui a pouco o Banespa. A transmissão do Cidere Botelho. Um abraço viu Oliveira. Nosso eterno camisa 8 do Uno. Faz muita falta aqui no nosso convívio viu Oliveira. Você é uma grande pessoa. Além de um craque né. Diga-se de passagem. Falta para o bagaço. Está sentindo o Chicão. Entramos na casa dos 10 minutos finais. Desse que é o primeiro jogo de um total de 5. Daqui a pouquinho 4 decisões seguidas para vocês. Vai pegar fogo em Gemão e Ponta Negra. Uma rivalidade muito grande inclusive no Hotel. Tamay. Samuca. Carlinhos. Wilson disparou pela direita. Vai para cima da marcação. Ainda o Wilson. Tem Nilson ao seu lado. Wilson tenta o passe. A bola bateu na defesa e sobra com Matsuda. De frente para o gol. Toyofumi. Entra na área Toyofumi. Levantou. Fechado. Afasta de cabeça a defesa. Tira o expedito. Clóvis com Zé Maria. Lula. Chega primeiro. Divide com o Luiz Aray. E toca atrás para o Clóvis. 3 a 0. Amigos do Cooper. 32. Clóvis para o Lula. Vem e toma o Eduardo. Arremesso lateral para os amigos do Cooper. Depois a gente mostra a chegada do nosso José Carlos Caibia. Qualquer extrema categoria. É o único fininho da nossa equipe. E o único fininho da nossa equipe. Bola foi recuada para o Fábio. Chicão. E com ele o Cidre Botelho também. Nosso Ben Stiller. 3 a 0. Amigos do Cooper para cima do bagaço. Lula. Edson na frente. A bola volta para os amigos do Cooper. Sai bem demais. O Samuca. Eduardo com o Luiz Aray. Carlinhos. Passa Toyofumi. Pode ser o quarto. Toyofumi. Boa finta em cima do Edson. Para Luiz Aray na entrada na área. Bola bateu no Zé Maria. E sobra com o Chicão. Lula. Serginho na marcação do Lula. Ele volta o jogo com o Zé Maria. Zé Maria lança e o impedimento foi marcado. Impedimento do Aloysio. Olha a categoria do nosso José Carlos Caibia. Vem para comentário ao lado dele o Cidre Botelho. Os dois daqui a pouquinho para a transmissão de Banespa Iuno. Está de volta o Paulo Akira. Eduardo. 3 a 0. Amigos do Cooper. Bola para o Paulo Akira. Ganha jogado o expedito. E a bola volta para o bagaço no meio campo com Niltinho. Roberto Negão. Está aí o marcador implacável do Wilson. O Roberto Negão. Zé Maria. Faltando 5 minutinhos para o fim de jogo. Tabelou. Recebeu o Zé Maria. Que era o gol de honra. O bagaço. A chance é boa. Zé Maria levantou. Não conseguiu desviar de cabeça. E a bola foi direto para fora. Boa chegada do time azul turquesa do bagaço. Quase o da Andréia. Desviou de cabeça esse cruzamento do Zé Maria. Yoshitaki sai jogando no tiro de meta com o Wilson. E o desvio para fora. E o desvio para fora. Vem aí a Copa Áfia Portugal 2017. Será no mês de maio. Algarve Lisboa para inscrições abertas. No www.seasoccertreble.com.br Alô Márcio. Também no nosso chat. Seja bem-vindo. Serginho. 36. 3 a 0 para os amigos do Cooper. Júlio Matsuda aos 17 do primeiro. Wilson de falta aos 34 do primeiro tempo. E Leonel. Um bonito gol aos 12 do segundo tempo. Luiz Arai para o Serginho. Falta. Chegou cometendo a falta o Edson Fernandes de Moraes. Vai para a cobrança o eficiente Luiz Arai. Toyofumi. Lançamento para o Paulo Akira. Expedito deixa no meio para o Osni. De novo expedito o Osni. 3 minutos para o final do jogo. Cumprimento de tabela. Neste último dia da Copa Dominicana. Falta cometida pelo Serginho. Acabou sentindo. O da Andréia. Falta aqui Clóvis Cobra. Da Andréia. Osni. Aloysio está à sua frente. Se mexe o Roberto Negão. Tem o Zé Maria também na entrada da área. Da Andréia. Osni. Antecipação do Tamai. Para tomar para os amigos do Cooper. Carlinhos. Matsuda. Luiz Arai. Devolução não foi boa. O Edson acaba caindo. Mesmo no chão. Aciona o Greco. Bola para o Roberto Negão. Antecipação do Tamai. Carlinhos. Paulo Akira. Tem condição. Lançamento é bom. Pode ser o quarto dos amigos do Cooper. Paulo Akira invade a área. Tocou de lado para o Nilson. Furou no momento de bater para o gol. Furou feio agora o Nilson. O Márcio coloca aqui no chat. Bom dia amigos. Hoje enfim estamos ganhando uma. Vamos Cooper. Valeu Márcio. Obrigado por sua mensagem. Entramos no minuto final de jogo. 3 a 0 amigos do Cooper. É para cima do bagaço. Luiz Arai. Passa errado. Caiu Luiz Arai. Caiu o Nilson. Perdeu o gol. Está com a mão na cintura o Nilson. Clóvis. Lançamento para ninguém. Vai terminar o jogo. O árbitro já consulta o seu cronômetro. Os amigos do Cooper se despedindo com vitória na Copa Dominicana. Se despere com 3 derrotas o bagaço. Carlinhos é o último ataque do jogo. Carlinhos tem condição. Matsuda. Entra na área. Pode ser o quarto. Matsuda de lado para o Nilson. E agora perdeu o tempo da bola. Faz o recuo. Paulo Akira. Fintou o marcador. Perna esquerda. Atrás para o Carlinhos. Vai por cobertura. Bateu para o gol. A defesa do Fábio soltou para o Matsuda. Ele insiste. Ainda ele. Bola para trás para o Carlinhos. Levantou para o Nilson. Matou no peito. Ajeitou. Bateu no travessão. A bola do Nilson não quer entrar. De jeito nenhum. Uma pancada no travessão. E a bola ainda desviada pelo Fábio. Vai terminar o jogo. 40 minutos no mil. 3 a 0, amigos do Cooper. Escanteio cobrado apita o árbitro. Ponto final. Parabéns, amigos do Cooper. Pela vitória na despedida da Copa Dominicana. Com gols de Júlio Matsuda, Wilson e Leonel. Amigos do Cooper 3. Bagaço 0. Vem aí a primeira decisão de um total de 4. Cidre Boteiro e José Carlos Kuyber com Banespa Iuno. Eu volto na sequência com Engemon e Ponta Negra. A decisão da categoria Silver. A todos um grande abraço. Continuem conosco. Copa Dominicana 2016. Na Áfia TV. Copa Dominicana 2016.